Música 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 Ok Ena Bell Or Nahi Oh My God esse color eu acho que é melhor então eu estou usando eu não uso muito então eu estou usando eu estou usando e eu estou fazendo e eu estou usando ok porque eu gosto de lipstick e eu gosto de packing então eu não gosto de usar esse então 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 eu gosto de novo esse color é muito bom eu gosto Se você consegue ver um pouquinho mais do que eu vou colocar no arrope Um num só um pouco de vergonha O que eu fiz uma espécie de em casa Eu já tive uma boa regração france Estou sem comer se na merit o ganha so ye colors em 4 men e nicaal e 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 aí eu vou fazer um eu 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 não me esqueci eu 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 ele eu 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 vou fazer isso eu vou fazer isso ok bad joke então eu estou usando a pink color eu estou usando a pink color eu estou usando a pink color eu estou pensando sobre isso porque esse color é muito então eu estou usando a container já está com o que eu estou usando o que eu estou usando a gift eu estou usando eu não vou fazer a screenshot se você gostou se você gostou eu vou dar isso ok, agora eu estou usando a tropical coral ok então eu estou usando a Revlon é a tropical coral e este é muito um color que eu não estou usando eu já estou usando e este é um gloss e este é um gloss eu nunca use este é um gloss é um gloss é um gloss é um gloss eu gostei e este é um gloss e este é um gloss ok ok so again this new york eu não estou usando eu não estou usando é um gloss é um gloss e um gloss é um gloss é um gloss eu espero que vocês não sejam bem L'Oreal, não sei que eu gostei mas o que eu gostei do L'Oreal agora mas o que eu estou usando é o melhor eu acho que o que eu estou usando L'Oreal é o que eu estou usando e o que eu estou usando eu vou usar o que eu estou usando eu vou usar o que eu estou usando Obrigado. Outro. This gloss is really nice. Open it. I'm going to keep it that way. Ok so this gloss or this lipstick is the same color. é o mesmo color mas o gloss é um pouco mais é um pouco mais é um pouco mais então você pode me dizer que eu vou colocar um Gloss Rakhlete Porque gloss Eu não selecionei Então Gloss Lipstick Não Rakhlete But Lipstick Eu já Use Gloss Eu não Use So I'm Little Confuse About This Gloss Rakhlete Eu Lipstick Não Rakhlete And Other L'Oreal Is Aqui E Sait Primer É I Never Use This Ok E Or Duzri Sait Pé Gloss So Primer And Gloss Is Sait Pé Rakhlete So Again This Brand Lipstick L'Oreal Gifts Set Tha Us Mencei Lipstick Bhi Mujhe Mili Thih Aap Dekhlo Que Ye Mene Dark Colors Que Opa Laga Laga Que Is Kya Halt Hati Hoi Hai To Ye Bhi My My Gift Tha To My B B To You A Story That My Transparent Sa Or Sheer Color Hai To Ye Mane Use Kerti Hoon Mostly Lipsticks Keper Dark Color Lipstick Laga Laga A Mujhe A Laga To A A To A P Lipstick With Red Color Okay So I Nukal Rhe H 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 E novamente, essa é a lipstick, Maroon Colour, e isso é muito atraindo esse tipo de chauque, esse tipo de design, então eu gosto muito disso, ok, então eu vou tirar isso também, agora eu vou tirar tantos lipsticks, e eu já estou cansado, então eu pensei que eu vou tirar esse tipo de color, então aqui é L'Oreal, eu não vou tirar isso, E aí, aqui é color rich, L'Oreal, eu não vou tirar isso, e esse L'Oreal, Ok, so this is, again, new gloss, que eu não vou tirar agora, então eu vou tirar isso também no site, que é bagged, e aqui é, again, lipstick gloss, Revlon, então eu vou tirar isso também, verwlon, Ok, I will say no, yes, okay, então, no, no means, nisso nécára rirão ou jô used eu vou mei aipco bata dungi ok this is next yeh mahi use kar chukhi houn kaffi sari eusko mahi nhe use kia hai yeh bhoat hi achi lipstick hai to yeh mahi rakhongi so I am keeping this ok so here it is bird bee ka gloss ea haam pe hai lipstick lipstick bird bee ke mahi nhe use kia hai yeh shayd dobarah se wohi mahi nhe pukar lhi hai Então, eu vou colocar isso Eu vou colocar isso Ok Maybelline Matte Ink Eu vou colocar isso Outro Eu vou colocar isso Eu vou colocar isso Eu vou colocar isso No cheating Então, eu vou colocar isso Vou colocar isso Eu vou colocar isso Eu vou colocar isso É isso para ficar dentro Esse é somente Eu vou colocar isso Nicks E aqui é marroon Eu não sei o que aconteceu Eu não tinha feito isso Eu não sei quais Eu deixei E assim que eu vou colocar isso eu gostei então eu estou usando dois diferentes agora eu estou usando L'Oreal L'Oreal é que esse lipstick é muito legal mas eu não quero não gosto então eu estou usando esse aqui eu estou usando E me lembra que eu so here it is cover girl and this color I have not used it but this color I have already used it so this color I have already removed it again kiss professional I can show you color from here so this is new okay concealer concealer which is dark color I wanted to use contouring so I would use dark color concealer but this is very dark color so I don't need it I don't need it waste it so here it is rebel on gloss which I don't know leak just it's I can do it yeah okay this is a lipstick this is a gift set and this is a gift set it is available so this is not what I want to do because I have used this it is very I can also o 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